Eu estou em uso de luta internacional. Lutar para esta mulher é como voltar para a casa e ver o cambar. A luta é uma forma de comunicação, de um significado mais profundo que meras palavras. Lutar para esta mulher é como voltar para a casa e ver o cambar. A luta é como voltar para a casa e ver o cambar.